Conhecido por personagens como o nevasca da série The Flash, Frozen da Disney e o gelado de Os Incríveis. Pro dia de hoje a previsão vai ser abaixo de zero. Então já pega aí o seu celular, seu cachecol e bora lá. Antes de começar eu só quero te pedir pra deixar aquele soco no like que me ajuda muito e é a única coisa que você precisa fazer. E se no final você não curtir, você só tira o like, beleza? Então finalmente vamos gravar esse efeito tão pedido. Tudo que a gente precisa fazer é gravar um take do ator fingindo que tá congelando alguma coisa. No meu caso vai ser um copo. Kleber, traz um copo aqui pra mim por favor? Ele vai vir bem rápido. Viu só? Pode entrar. Não. Hoje não. Bom, como eu ia dizendo, a gente só vai precisar de um copo pra fazer esse take. Aí você grava o ator fingindo que tá congelando o copo e depois tira um print disso pra gente fazer o gelo no aplicativo PixArt. É um aplicativo muito interessante pra fazer várias artes pelo celular. Então depois de baixar, com ele aberto, vamos importar a nossa imagem do copo. Em adicionar foto, vamos importar uma imagem de textura de gelo que você pode encontrar facilmente no Google. É só você pesquisar pela palavra Ice. Aí a gente ajusta na frente do copo e com a ferramenta de borracha a gente pode apagar tudo. Aí pegamos a ferramenta de restaurar e é só você voltar o gelo nos lugares que você quer que congele. Lembrando que se você segurar esse botão, vão aparecer várias opções e cada uma delas influencia como vai ficar a sua arte. O ideal é fazer com bastante cuidado pra gente ter um resultado bem interessante. Feito tudo isso, vamos trocar ali no Blend pra Screen e a gente já pode exportar essa foto pra nossa galeria. Agora sim a gente pode pular lá pro CapCut e podemos começar importando o vídeo na Timeline. Vamos encontrar o momento exato onde vai começar a congelar. E então damos um dividir só pra gente ter uma referência de onde começa. Aí vamos lá em camada, adicionar camada e importamos a imagem com a arte que acabamos de fazer. Ajusta na posição correta e vamos marcar um keyframe no prisma lá em cima. Se você quiser mudar essa cor, a gente pode ir direto lá no Ajustar e podemos fazer qualquer alteração que precisar. Pode deixar mais claro, mais escuro e no HSL a gente pode mudar o tom do azul de acordo com seu gosto. Depois pra fazer a animação de congelar, é só a gente ir até o Mascarar e escolher qualquer uma das opções que você quiser. Com essa setinha a gente deixa a borda mais suave, o que vai fazer toda a diferença na transição. Dessa forma a gente pode subir a máscara pra fora da tela pra não mostrar o gelo ainda. Então a gente passa alguns frames de acordo com a velocidade que você quer que aconteça o congelamento. Quanto mais lá na frente você for, mais lento fica. E agora é só voltar lá no Mascarar e aí sim puxamos a máscara até surgir o gelo. Assim, automaticamente, outro keyframe é criado pra gente. Mas claro que pra esse efeito fazer sentido, a gente precisa ter um sopro congelante pra ficar show. Caso você queira baixar ele pronto, o download do pacote tá liberado aqui pra todos os membros do canal. Mas caso você não seja membro, bora criar isso no After Effects. Com o After aberto, vamos criar uma nova composição, pode ser em Full HD mesmo. Então lá em Layer, New, a gente cria um novo sólido que eu vou nomear como Sopro de Gelo. Aí no Effects e Presets eu vou pesquisar pelo plugin Particular e jogamos no sólido. Abrimos o Emitter e lá em Particles eu vou mudar pra 290. No Position a gente já pode ajustar um pouco pra trás pra caber na tela. Em Directional eu vou colocar Directional pra termos ele todo em direção ao copo. Directional Spread eu coloco em 10. E aqui no Y Rotation a gente coloca mais pra direita, pode ser em 98 mais ou menos. Em Velocity a gente coloca 7.000 e na aba Particle a gente coloca o Life em 1. O Size eu vou colocar em 90, assim a gente vai começar a ver o efeito ganhar vida. Ali no Size Over Life a gente pode ajustar a curva pra diminuir um pouco a parte final dele. E na Opacidade a gente desce tudo pra 6. Assim finalmente temos o nosso Gelo. Agora pra gente fazer ele finalizar, o ideal não é só atirar a Opacidade. Então você escolhe mais ou menos o tempo que você quer, marca um Keyframe do Life e um pouco mais pra frente pode zerar ele. E agora sim ele finaliza da maneira correta. Se caso você esteja fazendo esse efeito todo pelo After, tudo que você precisa fazer agora é mudar o Blending Mode dele pra Screen. E aí você ajusta o sopro do gelo na posição da sua boca ou da sua mão. Mas pro CapCut a gente vai precisar exportar esse vídeo em H.264 e importamos no celular. Então de volta no CapCut, vamos lá em Camada, Adicionar Camada e agora sim importamos o nosso gelo. Com ele na Timeline, tudo que a gente precisa é ajustar no momento exato que começa o efeito. No caso, é aqui nesse corte que a gente já fez. Clique em Mistura e altera pra Filtro. Agora a gente só precisa ir em Máscara de novo e recortar de acordo com a distância da mão e do objeto. Aí é só marcar um Keyframe lá em cima e ir mudando a posição conforme a mão ou a boca mexe. É a parte mais chatinha, mas faz com muita paciência que você chega num resultado muito legal. E pra fazer a cor dos olhos, eu já ensinei a fazer esse efeito aqui no canal, o link tá no card também. Depois você pode aplicar um efeito de movimento de câmera na aba Night Club e um filtro pra finalizar. E então teremos esse resu... Tudo bem aí? E então teremos esse resultado. Bom, se esse vídeo foi útil pra você, não esquece de verificar aí embaixo se você é inscrito no canal pra você receber mais vídeos como esse. E claro, sua sugestão é sempre bem-vinda. É isso e a gente se encontra em breve. Tchau, tchau.